Nesse vídeo vou estar mostrando alguns exercícios que eu faço aqui para treinar o arco, como segurar o arco, treinar a flexibilidade nos dedos. Então, o primeiro exercício que eu faço com os alunos, a gente vai segurar aqui do jeito que eu mostrei no fim do vídeo. O primeiro exercício é só isso aqui, eu vou esticar os dedos o máximo que eu puder, curva o máximo que eu puder, estica o máximo que eu puder, curva o máximo que eu puder, incluindo o polegado, estica o máximo que eu puder, encolhe o máximo que eu puder. Estica, encolhe. Você pode usar aqui a sua mão esquerda para ajudar a segurar, estica, encolhe. É muito importante usar pouca pressão, se apertar muito o arco é mais difícil, pouca pressão. Pensa só em ter esse contato aqui, curva os dedos para você ter contato. Estica, encolhe. O outro exercício, agora já é um exercício um pouco mais difícil, segurar o arco só com a mão direita. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar o meu mendinho, o arco vai para cima. Se eu encolher o mendinho, o arco vai para baixo. Então estica, encolhe, usando só os dedos, sem mexer braço, sem mexer pulso, usando só dedos. Estica o mendinho, o arco vai para cima, encolhe e vai para baixo. Para cima, para baixo. Você pode fazer para frente, para trás, também usando só dedos, sem usar pulso, sem usar braço. Para cima, para cima, para baixo, para frente, para trás. Você pode fazer outras brincadeiras, fazer um círculo, com arco, fazer um quadrado, enfim. Usando só dedos, né? Trabalhar a flexibilidade dos dedos. Então, o que acontece? Quando a pessoa está começando, muitas vezes o aluno tem dificuldade de fazer esses exercícios com arco. Então o que a gente pode fazer? A gente pode, para você que está começando, você pode pegar um outro objeto mais leve, como um lápis ou uma caneta, segurar da mesma forma que você segura o arco. O lápis, o lápis é levinho, então não precisa apertar, né? O lápis é barato, né? Se cair no chão, não tem problema. Então você pode começar com o lápis, né? Para você que está começando, faz o exercício usando o lápis ou uma caneta, né? Estica, encolhe, né? Para cima, para baixo, para frente, para trás, fazer exercício, sim, para movimentar os dedos. Então você pode começar fazendo com o lápis, que é um objeto mais leve, faz exercícios. Aí o próximo passo, você faz com arco, só que ao invés de você segurar aqui atrás, você pega, bota sua mão mais para cá. Isso aqui a gente chama de jeito barroco, né? Que no período barroco da música, ele segurava um arco aqui. O que que acontece? Quando você segura o arco aqui nessa região, o arco é mais leve, mais fácil de controlar. Então, para quem está começando, é mais fácil fazer esses exercícios aqui, né? Para cima, para baixo, para frente, para trás, né? Colhe, estica. Então você pode fazer aqui, que é o arco mais leve, mais fácil de fazer exercícios, né? Usando só os dedos. Aí depois que você faz aqui, aí sim você pode pegar e trazer a mão mais para trás e fazer os exercícios aqui, né? Usando só dedos, né? Sem mexer braço, sem mexer pulso, usando só dedos. Tudo exercícios para treinar a flexibilidade dos dedos. Aí tem um outro exercício que é um pouco mais difícil, mas é bem interessante, que é o exercício do caranguejo, né? Porque isso aqui a gente vai caminhar com a mão aqui no arco. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mover o meu dedo indicador, depois eu vou mover o polegar, depois eu movo os outros três dedos. Então indicador, polegar, os outros três dedos. E mantendo a forma aqui da mão direita, né? Segurando o arco do jeito que eu mostrei anteriormente. Então isso aqui é para trabalhar a flexibilidade dos dedos, né? Então eu vou caminhar com os dedos, né? Indicador, polegar, os outros três, indicador, polegar, os outros três, e assim vai até eu chegar na ponta do arco, né? Aqui eu estou fazendo rápido, porque eu já estou acostumado, mas se você está começando, você pode devagar, passo a passo, até chegar na ponta. Para eu voltar, eu vou fazer o oposto, eu vou mexer esses três dedos, depois polegar, depois o indicador. Então, três dedos, polegar, indicador. Três dedos, polegar, indicador. Três dedos, polegar, indicador. E é muito importante manter a forma aqui. Manter os dedos curvos. Com o dedo curvo, eu posso até tirar o meu polegar e ele fica aqui no lugar. Então, três dedos, indicador, polegar, indicador, três dedos, polegar, indicador. Vou fazer isso aqui até eu voltar para o talão. Então, é importante usar pouca pressão, não apertar demais. Manter os dedos curvos, né? Então, esse é outro exercício para treinar a flexibilidade dos dedos. Se aqui você está começando, né? De repente está preocupado, deixar o arco cair, você pode botar a mão por baixo aqui, né? Como eu digo, se eu for fazendo, eu deixo aqui pertinho, né? Qualquer coisa, se cair, você pega aqui. Uma outra dica que eu dou para quem está começando, principalmente criança, né? Às vezes a pessoa tem medo de deixar o arco cair, os pais brigarem. Quando você for fazer esses exercícios com arco, faz o exercício perto de alguma coisa macia. Tipo, vai perto do sofá. Você chega aqui, encosta no sofá, faz em cima do sofá. Os exercícios aqui, faz esse aqui também. Que aí, se por acaso o arco cair, cai e cai em cima do sofá. Não vai quebrar. Ou você faz isso perto da cama, né? Você cai e cai em cima do colchão, tá? Então, são esses aqui alguns exercícios para treinar a flexibilidade dos dedos, né? Manter essa forma aqui do arco, ok?